Rapaziada, mano, não liga no começo dessa intro, vou mudar, já tô mudando, vou começar a mudar nesse vídeo de agora E aí meus amigos, beleza? Ah mano, eu mudei, mano, eu mudei minha intro, porque, vou falar uma coisa pra vocês Essa intro minha é muito antiga, é de quando eu morava lá em São Paulo, que eu falava muito zoado, tá ligado? Aí eu ficava, mano, você é muito zoado, você é zoado, você é zoado, eu sou zoado Aí, os tempos passaram, e eu não falo mais isso, eu falo muito meu amigo, nego Então, mano, eu vou mudar conforme eu for mudando também, espero que vocês gostem Então, meu amigo, hoje o vídeo é procurando meu carro novo, eu tô indo lá numa loja, numa garagem, que só tem nave, meu amigo Só tem nave, e vocês vão ver o que eu vou aprontar, vem comigo Enan, a saga do carro, meu amigo Já achou que não é essa bomba aí? Ah, bate, lascape Ô, se tudo der certo, eu volto com ele hoje Mentira Sério Não, eu tô indo lá na garagem Tô indo lá na Regianópolis, tá ligado? Não, eu tenho um carro pra vender Qual? Um bomba Bomba? Não, é Mercedes Ah, sai fora Diga, nego Bom, mas vai lá, boa sorte Sempre quando a gente quer comprar um negócio novo, né, mano? Né, mano, é empolgante, né, mano? Ainda mais que você vendeu com a mara Eu já vendi, velho, eu tô com o dinheiro Eu tô com o dinheiro, eu tô com o dinheiro, que é blau Tá ligado? Boa sorte, bota o carro novo Eu vou em busca do meu sonho Bota logo, Zé, mano Bota Meus amigos, olha aqui Tá sem carro na minha garagem Vou falar uma coisa pra você, mano Chega a dar um negócio no coração Falar bem a verdade pra vocês Saudade do Camaro? Você sente saudade? Eu sei E eu? Eu gostava dele pra caramba Parece que agora ficou um lugar vago Agora parece que pode lavar aqui a garagem como se fosse... Mano, não tá mal o carro aqui, filho E é por isso que eu tô com o dinheiro na conta Vendi o Camaro, vou comprar outro Um vale, um vale? Um vale? Quer uma coca? Quer uma coquinha? Eu quero coquinha Eu vou trazer uma coca pra você Meus amigos, já estamos aqui na Land Rover Cheguei aqui na Higienópolis Onde tem uns carros nervosos também E, velho, vou falar uma coisa pra você Tem um carro nervoso ali Porsche Tem também Esse cara tem uma Lamborghini Lamborghini Mano, então tamo aqui com a nossa Land Rover Evoque na pista Eu arraso Como sempre, cabana, gasolina Mano, em Londrina vai falar uma coisa pra você Tá um sol Escaldante, minha amiga Vou até gravar vídeo de piscina hoje Porque hoje eu vou dar um pulo na piscina Mas vamos nessa Mano, vamos ver se meu novo carro tá aqui Velho do céu Tô ansioso pra caramba Logo nos vemos Lamborghini Porsche Porsche Rapaziada Olha só Essa Lamborghini Mano Velho Quanto que custa a Lamborghini aqui, chefe? 720 720? Ela é inteira fibra de carbono Interna Inteira Nossa, mano 720 Mano, se eu juntar melão de ovo Meu camarão não compra isso aqui ainda Mas um dia eu vou comprar Galardo Entende coronar Eu trouxe coronar aqui Entende o bagulho Rapaziada, aqui temos uma Porsche Preta Essa aqui é 2019? 2019 Linda ela, hein velho Na moral Esse pano, como chama? O teto? Capota 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 vermelha Essa interna dela ali, ó Vermelha também Velho Muito bonita Só que Vocês estão ligados Rapaziada Vocês mais do que eu sabem Que O Renato Ele comprou um Camaro Eu comprei um Camaro Ele comprou o 350Z Que o sonho dele é fazer drift O meu também Eu comprei o 350Z Aí agora ele comprou uma Porsche Se eu compro uma Porsche Aí vocês vão falar que Porra Você tá comprando todos os carros Que o Renato tá comprando Mano, já vou avisar Desde agora No primeiro vídeo Eu não quero Porsche Porsche Eu até queria Mas se eu comprar uma Porsche Todo mundo vai falar Que eu tô imitando os carros Que o Renato compra Mas não tem culpa Se ele tem mais dinheiro Que ele compra os carros primeiro Com o carro primeiro O sonho também Eu gosto de Porsche Mas ele tem mais dinheiro Que ele compra mais rápido As coisas Eu amo mais devagar Passando aqui Ó, mas pra falar Eu comprei a Land Rover Evoque Ele comprou pra mãe dele Verdade Ah Olha lá Você tá vendo esse vídeo É o seguinte Tem outra Porsche aqui, rapaziada Mano, 2014 Essa aqui Quanto que custa uma dessa? Essa tá 3.45 3.45 3.45 e 2019? 4.60 Ah, gostei da 2014 Mano, é bonita Mas Porsche pra mim Não tem como Mano, não dá Justamente Justamente, mano Porque todo mundo vai falar Que eu copio o carro do Renato E eu não quero mais isso, velho Eu quero comprar outro carro Porque tá o carro do meu sonho Que carro nervoso aqui, ó Que carro é esse? R8? Nervoso R8 V10 Velho do céu Que ano que é esse R8 aqui? 14 14? Bonito, hein? Quantos cavalos tem? 550 550 550? 550 Caramba, mano R8 é um carro sim Que eu compraria, mano Eu vou comprar um dia Uma R8 O Renato também queria Mano, parece que O meu gosto do Renato é igual É igual Ele queria comprar uma R8 também Também tem um querer um R8 Claro que é igual É de todo mundo, né, mano? De todo mundo é um R8 Bom gosto Não tem como Juro É evolução, rapaziada Não tem como você não querer comprar um R8, velho Todo mundo quer comprar um R8 Quanto custa esse R8 aqui? 660 660 Ó, se eu desse a minha Land Rover O meu Camaro E desse um dinheiro Eu compraria Mas eu não quero ficar sem nenhum carro Pra poder comprar Parece que eu quero ficar com todos os carros E não vender nenhum Mano, muito bonita R8 branca, velho Mano Você é louco Esse aqui eu gostei, velho Ó o motorzão Mano, eu não sei se dá pau na R8 Será? Porque a R8 é Mas acho que dá uma briga boa Ele é A R8 não acerta Velho do céu Mas é um carro que Que isso é mancado Seu objetivo é um carro Pra dar pau na R8, né? Sim Então, eu acho que isso aqui Daria uma briga boa, mano Muita, né? E a V10, velho V10 Mano, V10 O bagulho é muito forte Qual? Qual? Acabou aberto lá 720 cavalos Aquele Audi ali? Reparadinho Mentira Eu nem demorava pra ele? Não, então Sério? É um lobo em pele de coineiro Vamos ver Qual? Qual Audi é esse aqui? É O RS3 RS3, mano Esse carro é raríssimo, velho Nossa senhora Logo vemos que o bagulho é bruto Olha o tamanho desse filtro Quanto cavalo que tem? Verão, 700 cavalos Que louco, velho Dá pra ir no Lamborghini Dá pra ir no Lamborghini Caramba, mano Esse carro aqui, rapaziada É raríssimo Raríssimo, velho Na moral Que carro lindo, mano Caramba Louco, hein? Um original Um original? Um branco original Aquele branco ali? Vamos ver Temos uma Mercedes aqui Bonita E um RS3 também Mano, 2018 Quanto tá custando um carro desse aqui original? Pra mim, repara 330 330? Nervoso, hein, mano Na moral Bonito, velho Os bancos dele Olha Que bonito, velho É verdade Essa Evoque, hein O quê? É Por quê? Evoque E aí, beleza? Tá bom, irmão Bom Como é que você compra um troço daquele, meu Deus do céu? Vai vender aonde isso aí? No Acre? Lógico que não Todo mundo quer comprar esse carro Não tem nenhum em Londrina Exclusivo Então vamos vender E vamos montar numa joia Uma coisa de homem Que aquilo lá é carro de mulher Não, aquilo lá é pra passeio Ah, entendi Aquilo lá é pra passeio Eu tô Eu tô de olho naquele No qual? Naquele R8 ali, ó O R? Da R8 Ah, bonito, mano Gostei do R8 O Mike falou isso Daqui a pouco tá vindo, velho O Mike comprou um R8, né? Nossa, é bonito, velho Na moral Ele tá afim de pegar o vermelhão, né? Ele judiou demais Mas tá aí a joia Mano, bonito, hein? Mesmo a hora que ele deu lá 600 cruzeiro Misericórdia É É bom, hein? Tá acabando Aí, velho Acabou? Você tinha bastante calma Tá acabando tudo, meu amigo Acabou, não tem Pandemia maravilhosa Essa pandemia foi Essa pandemia aqui Meu amigo comprou só carro novo E esse aqui tá vendido? O dojão foi embora As duas CLA 250 Lembra que você veio com a gente? Lembro, lembro Vim com o rei Como é que é o nome dele? O rei? Não, não era Aquele outro que veio com a namorada Que é o Matheus Né? O Matheusinho já ficou sem carro Tá indo tudo, graças a Deus Tá indo Mano, esse aqui é o estoque Pra janeiro comprar Porque ele não tá com o senhor Ele não tá cabendo mais? Diado, esse carro parece o carro do Batman, mano Corvetão? É preto, né? Nossa, entrar na vermelha Bonito Mano, nervoso, velho Vai embora O cara é piloto É? Terça-feira Piloto de avião Chega de volta Vai levar Vendido já, mano Bem bonito Louco demais Esse aqui é 2014 Isso aí Mano, nervoso Sim Uma vez eu andei no Corvérsio do Mike, mano Curti Curti Demais Ele parece o Camaro De verdade Mas ele é mais leve Só com alumínio Mais leve 4166 cv É muito mais rápido que o Camaro Porque ele é muito mais leve, tá ligado? Mano De verdade Um dia, sabe o que eu falei? Eu vou vender meus dois carros Eu vou comprar um carro de De meio milhão, mano De verdade Olha o demônio Filma, filma Olha o Mike, chegou O Mike, chegou também E aí, nego? Como você tá? Tá de boa? Já peguei o leão do Fraga Pegou? Mano, tô escolhendo o meu carro E o que você tem pra me falar da R8? Você que comprou, mano Meus parabéns, de verdade Mano, uma nave Só evoluindo, mano De verdade mesmo Uma nave Um foguete também Que eu achava que o Corvette corria Até eu conhecer o V10 Não, ô Lembra Lembra Eu acabei de falar bem do Corvette, mano Mano, você nem tava aqui Eu falei bem Eu falei, ó Eu andei no Corvette do Mike O bagulho Parecia um Camaro Só que nas retas Lembra quando ele foi na praia? Você ganhava todas, mano O Corvette ele é mais rápido O bagulho estica Só que eu tava meio com medo Coloquei um pneu meio ruim Pra ficar ele lá na rua do Drift Lá E ele chacoalhava, mano Pra você que ia subir o canteiro Não, é isso mesmo Era forte Mano, eu tô na busca do meu carro ainda Eu, como eu falei Tô procurando um sonho Tá ligado? Eu falo que a R8 Um dia eu vou comprar Uma preula Porsche Eu não posso comprar Porsche Por causa que o Renato tem Porsche E todo O Renato tem Porsche? Não, teve Porsche Tá ligado? Tipo assim Ele comprou o Camaro Eu comprei o Camaro Ele comprou 350Z Eu comprei o 350Z Se eu comprar o Porsche Aí você ligou Ele comprou uma Porsche Se eu comprar uma Porsche Mas as vezes quiser falar Não, você tá de brincadeira Não, pode parar Pega o R8 O R8 é só de todo mundo O R8 É, o R8 não O R8 Porque V10, né mano O bagulho é muito forte V10 tem pouca opção na vida Tem o R8, o Lamborghini Isso Mas eu penso, sabe o que? Um dia Eu vou dar meu Camaro Que eu já vendi Tá com o dinheiro na minha conta E a Land Rover Aí eu vou comprar um carro de meio milhão Aí sim Mas agora eu não vou comprar um carro tão Aí não vai nada Preciso nem voltar dinheiro Não, não Eu só quero trocar carro no carro Não, demorou Você vai trocar dois carros em um? Então dá a Lamborghini aí Que nós troca agora Vamos, cadê o camarote? A Lamborghini é bom negócio, hein? A Lamborghini é boa Vamos? Vamos lá Essa aqui? É Essa aqui é 320 Bola A Velara é 320 É brincadeira, é brincadeira Mas rapaziada Vamos ver aqui qual que vai ser o plano Eu tenho dúvida Seus carros são top Só que o que eu posso comprar é Porsche E Porsche eu não posso comprar Mas você tá louco pra comprar Eu tô, mano Nossa, Porsche é top, velho É o que eu falei O Renato, ele tem dinheiro Aí ele compre o primeiro que eu Claro, sabe o aporte Que eu tava na dúvida Entre o R8? 911, né, o Carlin? Eu acabei que, tipo assim Fiquei demorando O Carlin vendeu tudo as 911 Agora ele tá procurando 911 pra colocar Na loja pra vender E não tem, mano Porque quem tem não tá vendendo E não tá vindo da fábrica da Alemanha É mesmo? Quem tem 900 anos Fica mais caro o carro É verdade, não é? As de garagem ficam mais caras Que as novas Porque as novas demoram pra fazer É, na verdade é assim É dois anos hoje pra vir um carro Pra brincar na Alemanha Vim pra cá É mesmo? Se eu tivesse segurado Os 4 ou 5 Que eu tive aqui no estoque Eu tinha ganhado mais dinheiro Do que... Prendi na hora É verdade, mano Esse bagulho de carro É bagulho de louco Essa é verdade Mano, eu vou nessa Um abraço, valeu Valeu, obrigado, hein Obrigado, senhor Mike Valeu, mano Boa sorte na procura Valeu Tenazinho Bora, Coronado Partiu Coronel, Coronado Catiu Catiu, pira Vamos nessa, mano Olha que nave Mike do céu Ô, desgramar Como que eu entro agora no meu carro? Agora só falta um escape, mano Ele tá no escape original Ah, não Tem que desçar só o cano Então, eu falei pro Tecar Pra você errar o escape Ele ficou bravo, mano Não Pode cortar tudo Não, os bagulhetes Cortados É esse pra ficar na minha É um milhão na conta E escape Vai igual Alfonzinho Vai cerrando tudo Vai, vai, vai Depois vende tudo Nenhuma coisa, hein Mano, eu vou Eu sempre quis fazer isso, tá Quando um cara folgado Lá Para o carro colado na porta Aí você liga o carro aqui, ó Ô, viado Você onde está sonado ali na rua? Ih Aí você abre aqui a capota, ó Malado Malado, hein Aí você já entra pra... Mano, eu acho bonito esses bancos do seu carro É bonito, né, velho? Nossa, esses bancos é bonito no meu carro É, eu acho mais bonito Você tá doido Aí, ó Você passa pro lado Não, tudo isso só pra passar de banco? Só pra pisar nos bancos mesmo Sabe o lado bom de eu ter um metro e meio? Ah Que nem precisava, fi Pô, louco, mano Eu bato a porta debaixo do seu carro Eu duvido Ah, é boda aí Aí, viu? Mano, falou Falou, Mike Falou, Carlinho Falou, rapaziada Partiu? Partiu, velho E no final da conta, deixa eu te perguntar Parece que você colocou uma placa na minha placa Ah, tá Mano, vamos partir embora Deixa eu te falar uma pergunta Pode deixar um suspense aqui Qual o carro que você gostou dali? Mano, fala a verdade Um dia eu vou ter uma Lamborghini Eu vou comprar uma Um dia Mas eu não tenho condição de comprar agora Vi Porsche Mano, Porsche Eu até consigo comprar? Consigo Porque eu tô com o dinheiro do Camaro inteiro Na minha conta E eu posso financiar o resto, tá ligado? Só que, velho Entende uma coisa O Renato comprou outros carros que eu já falei E se eu comprar uma Porsche agora, mano Vai ser as mesmas linhas de carro que o Renato comprou E, mano Tem o Corvette, tá ligado? O Corvette Ele era a mais que o Camaro Só que, velho Eu não quero um carro de dois lugares, mano De verdade Um esportivo de dois lugares Eu não curto Então, eu acho que o carro que eu mais gostei dali Era o Corvette Porque não é Porsche Mano, tem Porsche e Lamborghini, velho Porsche eu não posso pegar Porque todos sabemos E Lamborghini tem que dar dois carros E você não quer fazer isso agora? Não, Lamborghini não tem nem condição de dar isso Tem que dar dois carros e mais dinheiro E mais dinheiro, verdade E ali também o Corvette, velho Tá vendido Então, eu nem perguntei preço, nada E o carro ali que eu achei cabuloso Eu não tinha nem reparado Também não reparou É aquele Audi RS3, mano O que você achou dele? É cinco lugares, velho Não, o RS3 é o seguinte Obrigado, moça Você é uma deusa Mano, o RS3 Eu não sei porquê Eu juro Eu não gosto muito de Audi Tipo, aquele Audi parece um carro comum Comum, né? Tipo, ele parece o meu Golf GTI Lembra quando eu tinha Golf GTI? Era um carro forte Eu amava Golf GTI Mas eu dei aquele carro lá Pra comprar um... Uma Land Rover Evoque na pista Vai arrasta, tá ligado? Vocês querem um carro pra causar, né? Eu quero um carro nervoso, mano Eu quero um carro conversível, tá ligado? Eu quero um carro... Mano, bravo Manja Um carro cheguei Um carro nervoso O Getúlio falou que ele ia tentar arrumar um Camaro conversível pra mim Nossa, aí ia mitar Eu vou dar uma olhada no carro que o Getúlio falou pra mim E, velho, eu gostei, mano Porque é um Camaro esportivo Ele é mais novo Ele é conversível Ou seja, seria um carro novo Forte, conversível E é meu sonho, tá ligado? E é seu sonho Que é da hora Então eu fiquei com esse pensamento E, rapaziada, é o seguinte Eu vou ligar pra um amigo meu agora Eu tenho um parceiraço, tá ligado? Ele tem um áudio TT conversível Tá bom Da cor vermelha Esse eu cheguei Esse eu cheguei Mano, imaginem um áudio TT conversível O Renato já teve também O Renato teve todos os carros, velho Então era conversível Então você vai me dar É, velho Ó, meu amigo, ele tem um áudio TT conversível, tá ligado? E o que eu vou fazer, mano? Eu vou levar esse carro pra casa E eu vou falar pros meus amigos que eu comprei ele Será que ele me empresta, mano? Ah, me empresta Ele empresta pra gravar esse vídeo? Rapaziada, eu vou chegar em casa, mano Com outro carro, manja Tipo um áudio TT conversível Louco E eu vou falar Meus amigos Comprei esse carro Mas eu não vou ter comprado Eu vou gravar esse vídeo, mano Se vocês quiserem Eu vou ligar pra ele Vou falar pra ele da ideia do meu vídeo Mano, todos os meus amigos vão falar Caralho, Léo, parabéns Você é foda Meus amigos vão ficar com muito orgulho de mim, tá ligado? Mas o carro não vai ser meu, mano Eu vou trollar eles Mano, você acha que vai ser da hora? Eu vou fazer hoje ainda Dois conversíveis aí Vai ter essa daqui Isso E o áudio Ele vai Mano, eu vou fazer isso Já vou ligar pra ele E vou falar pros meus amigos Que eu comprei o meu novo carro É um áudio TT conversível Mano, eles vão entrar em choque Mas é isso, rapaziada Eu vou deixando esse vídeo por aqui Então, rapaziada Fica aguardando esses próximos vídeos, mano Eu vou Eu só vou esperar, mano O horário de almoço de agora Vou ligar já pro meu amigo Ele já vai chegar em casa E eu vou tentar gravar esse vídeo pra vocês, mano Porque, meus amigos Vocês podem ver Quando eu cheguei de casa Todo vídeo que eu gravei procurando carro, tá ligado? Eles vão e falam assim Mano, qual carro? Qual carro? Eles estão ansiosos, tá ligado? E eu tô levando o Coronado comigo Porque o Coronado é o único cara que tá indo nos rolê de carro comigo Mano, a rapaziada não tem ideia Na saga do carro novo É, mano, meus amigos não tem ideia de qual carro eu vou pegar Então, imagina, eu chegar com outro carro lá em casa Falar que eu comprei Meus amigos Nossa, nossa Mano, eu vou gravar esse vídeo, mano Outro conversível Outro conversível, mano É tipo isso, tá ligado? Então, rapaziada Eu vou deixando esse vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe muito seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito, demorou Valeu, falou Tchau